Pois é galera, esse grupo de jovens aí estava praticando o grau, o grau é proibido, pra quem não sabe o que é grau é você que namora, entendeu? Mas segundo o testemunho, os jovens estavam fazendo essa ação em um terreno, entendeu? Em algo que não era no meio da estrada, e a polícia chegou e acordou todos, né? E acabou com a violação dos jovens. Segundo informações, eles não estavam praticando em ruas, em BRs, nem nada. Era um local, um terreno, e simplesmente eles estavam se divertindo. É o que foi apurado pelo canal do Abertura. Mas o grau, de certa forma, é um brincadeiro perigoso, foi feito um local não apropriado. E aí, galera, eu já expliquei com as imagens do que aconteceu, o fato ocorreu em Juazeiro e do Norte. E aí E aí E aí E aí